Tudo é fazer, tá no clave, DJ Rafinha na produção Tudo é fazer, tá no clave, quem me protege não pode Não tenho culpa se meu brilho te ofusca, essa minha luz te deixa na escuridão Sou responsável pelas coisas que faço e pra quem precisou estende a mão Se a vida permite, vou recomeçar, mesmo sozinho eu sei que Deus tá no barco Primeiro passo é sempre ir devagar, não levo a pé que precisa de empresa Aprendi muito o que se faz pagar aqui, não levo maldade no meu coração Se levantei é que eu tive que cair, então segura minha volta, mundão Nunca precisei me fazer de bonzinho, mostrar alguém aquilo que eu nunca sou Nunca judei visando algo em troca, se eu conquistei é que eu sou merecedor De passo a passo eu tive esperança, mesmo sem nada eu nunca desisti Só de lembrar que morei na Cracolândia e hoje eu moro em um AP no Morumbi Descei na vida sem pisar em ninguém, mesmo de baixo eu tô voando alto Passei por baixo de catraca no trem, hoje eu não toque de uma baby Tudo é fazer, tá no quase Quem me protege não dorme, me livra da mal Tudo é fazer, tá no quase Quem me protege não dorme, me livra da mal Maldade, maldade, maldade Tudo é fazer, tá no quase Quem me protege não dorme, me livra da... Tudo é fazer, tá no quase Quem me protege não dorme, me livra da mal Ah, 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 ah Quem me protege não dorme, me livra da mal Ah, ah, ah Tudo é fazer, tá no quase Quem me protege não dorme, me livra da mal Não me ocupa se meu brilho te oculta